Música São 12h20, o programa da comunidade está de volta ao vivo nessa segunda-feira gostosa aqui em Manaus E agora chegou o momento do Agora Premiado Música Vamos agora saber quem vai ganhar Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus Alô Bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus Saiu, saiu hein, tá bem falado, com quem eu falo? Maria Tudo bem Maria, você fala de que bairro? Zumbi Alô Zumbi, Zona Leste, Maria muito obrigado pela participação aqui no nosso programa Vem pegar teu bolo, tá? Hoje? Hoje, até 5 da tarde, 10h05 hein, corre aqui Quem tá assistindo aí o programa? Crianças aqui, Raelle e Raelle Um abraço pra vocês, tchau tchau, obrigado viu? Obrigado pela participação Marcia, é contigo? Tô aqui Bruninho, vem logo, vem vindo pra cá Enquanto isso eu chamo a Ronda Policial que vai começar agora E o corpo de uma pessoa não identificada foi encontrado em avançado estado de decomposição no quilômetro 35 da M010 Quem traz os detalhes pra gente agora é o Juscelio Paiva Márcia, foi no início da tarde de ontem quando os policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados para o quilômetro 35 da M010 lá no ramal Água Branca depois que um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado por moradores daquele local No Instituto Médico Legal ainda não foi possível identificar se o corpo é do sexo masculino ou feminino Mas a polícia civil informou que o corpo estava lá no ramal há pelo menos 7 dias Nenhum morador conseguiu reconhecer se era de algum morador lá da área do ramal A delegacia especializada em homicídios e sequestros abriu um inquérito para apurar o caso e deve ouvir nos próximos dias alguns moradores lá da área do ramal Água Branca Eu volto com você aí no estúdio Obrigada, Juscelio Paiva A gente continua com a nossa conta policial que um homem foi preso suspeito de agredir um idoso aqui na capital A gente vai agora conferir esses detalhes com o Partido José Pereira Isso mesmo, o caso foi registrado aqui no 1º Distrito Integrado de Polícia O idoso de 81 anos foi agredido pelo enteado dele, José Augusto Gomes, de 39 Segundo as informações da polícia, o aposentado estava em casa preparando o almoço Quando o enteado chegou bêbado e começou a confusão Primeiro ele agrediu com uma cadeira de madeira e depois com barras de ferro O braço do aposentado foi atingido José Augusto Gomes acabou preso e esse é mais um caso de violência contra o idoso registrado aqui na capital que a polícia continua apurando Eu volto com você no estúdio Obrigada Marquinhos, uma vergonha isso, né? Ontem à noite um homem de 22 anos foi executado com um tiro no rosto Foi lá no Grande Vitória, na zona leste da capital E a suspeita é de acerto de contas motivado pelo tráfico de drogas Quem traz outros detalhes pra gente na tela? Juscelio Paiva A vítima, Iago da Silva Aquino, estava bem aqui na rua Fortaleza Segundo informações da polícia civil Quando dois homens chegaram em uma motocicleta E efetuaram um disparo a queima-roupas que atingiu o rosto da vítima O Iago, ele caiu bem aqui nesse lugar Segundo informações de policiais civis da delegacia especializada em homicídios e sequestros Os suspeitos fugiram do local sem serem identificados A suspeita preliminar da polícia civil é que o crime tenha sido um acerto de contas Motivado pelo tráfico de drogas aqui na área do Grande Vitória, na zona leste de Manaus Pois, segundo informações da polícia, o Iago era envolvido com o tráfico aqui na região Agora, esse não foi o único assassinato registrado ontem à noite aqui na capital Também na zona norte de Manaus, só que no conjunto, Oswaldo Frota, no Nova Cidade Um homem de 23 anos, que foi identificado como Marcelo da Silva Santana Ele foi executado com pelo menos dois tiros que acertaram a cabeça e também os braços Segundo informações da polícia civil, o homem ainda chegou a ser socorrido E foi levado até o SPA do Galileia, na zona norte de Manaus, mas não resistiu A delegacia de homicídios e sequestros em vestígios assassinados Eu volto com você Obrigada, Juscelio Olha aí, o fim de semana com muita alegria, mas também com muita morte, infelizmente E tem mais uma, né? A gente vai trazer mais um caso de polícia, não morte, um caso de polícia Uma jovem de 19 anos foi presa no aeroporto internacional Eduardo Gomes Enquanto tentava embarcar com dois quilos de drogas ajustadas ao corpo Dava com fita crepe pelo corpo É maconha, isso tudo é maconha, não tipo skunk ainda Ela estava indo para Santa Catarina Quem traz os detalhes para a gente? Juscelio Paiva Juscelio Márcia, a Polícia Federal, ela divulgou essa imagem onde aparece a jovem de 19 anos Com os dois quilos de maconha do tipo skunk preso ao corpo A mulher, ela foi presa quando ela tentava embarcar com essa droga Em um voo que tinha como destino Florianópolis, em Santa Catarina Ela foi presa nas dependências do aeroporto internacional Eduardo Gomes Ainda na manhã de sábado Segundo os agentes da Polícia Federal Durante depoimento na sede da superintendência da PF A jovem revelou que levaria a droga para ser comercializada lá em Florianópolis Inclusive, ela disse ainda que uma comparsa dela Havia conseguido embarcar minutos antes também para Florianópolis A mulher, ela foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas E deve seguir hoje para uma audiência de custódia Eu volto com você aí no estúdio Obrigada, Juscelio Obrigada, Juscelio Olha só, a gente fala de mais um caso de idoso de 66 anos Ele morreu depois de ser atingido com dois tiros Durante um assalto na zona norte da capital Os suspeitos fugiram com cerca de 25 mil reais A gente traz os detalhes com o Juscelio Acho que mil reais, não era mil reais? Quanto? Mil reais, mil reais da vítima Exatamente, vamos ver os detalhes com o Juscelio Pai, ó, Juscelio Olha, Bruno, o idoso José Marinha Marinho Ele morreu ontem à noite lá no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo Na zona leste de Manaus Segundo informações da Polícia Civil O idoso de 66 anos foi vítima de um latrocínio O roubo seguido de morte ocorrido na última sexta-feira Segundo a Polícia Civil O idoso, ele havia saído com o mototaxista Para uma agência bancária lá na Cidade Nova, na zona norte de Manaus Onde teria sacado uma certa quantia em dinheiro Pelo menos mil reais em dinheiro E ele voltou para a área aqui do Cidade de Deus, na zona norte E ele morava aqui nessa residência Só que segundo informações da Polícia O idoso, ele foi seguido por dois homens E quando chegou lá embaixo Aqui mesmo nessa rua Ele foi surpreendido pelos criminosos que estavam armados Segundo a Polícia, o dinheiro estava dentro de uma mochila E a vítima teria se negado a repassar o dinheiro Quando foi vítima aí de dois disparos de arma de fogo Que acertaram a cabeça e também a perna direita do idoso Que foi socorrido e levado ao Platão Araújo Mas morreu ontem à noite A delegacia especializada em homicídios e sequestros Investiga esse assassinato Nós viemos aqui na residência onde o idoso morava Mas nenhum familiar foi encontrado para comentar sobre o caso Bruno, a Polícia Civil ainda não tem pistas Sobre os assassinos do latrocínio que vitimou o idoso José Maria Eu volto com você aí no estúdio Mas é questão de tempo Tomara que ache logo, né? 11h28, vamos rapidamente voltar com Marquinhos e Pereira 12h28, com Marquinhos e Pereira Que está lá no sambódromo Acompanhando a apuração do desfile das escolas de samba Ao vivo, ela traz para a gente as informações Marquinhos e... Pois é, Márcia A gente volta ao vivo aqui do sambódromo de Manaus Porque vai começar já já A apuração das notas das escolas de samba do grupo especial Eu quero mostrar para você, Márcia A movimentação aqui do lado de fora Muitos componentes aí das escolas Acompanhando debaixo desse sol, Márcia Mas está um sol castigante Aquela bandeira ali É da Reino Unido da Liberdade Que está pronta para sair em carreata Se o resultado der aí, campeã, viu? Mas eles fazem festa por tudo, viu? O resultado Independente do resultado, eles vão comemorar Mas tem integrante De todas as escolas aqui, ó Bem aqui Tem o pessoal Da Aparecida Império Serrano Agora há pouco terminou a apuração Do grupo de acesso A Primos da Ilha Sobe Ano que vem Desfila no grupo especial E a gente continua acompanhando No Jornal em Tempo Você vai saber Quem é a grande campeã do Carnaval de Manaus Eu volto com você, Márcia Obrigada, Marquinhos e Pereira A gente vai encerrar o nosso programa Primos da Ilha, parabéns Com essas imagens Vamos encerrar com essas imagens, né, Eduardo? Um beijo para todos vocês aí amanhã Quem está aqui é Mariana Mariana e Emerson Amanhã eu estou de folga E Eduardo também na direção Beijo, gente 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 Vamos lá.